O Keydrop é o melhor site para conseguir novas skins para a CS, lá tem batalhas de abertura de caixa com outros jogadores, e você ainda pode fazer pre-raid nas suas skins, e lá também tem 7 caixas grátis para você abrir todos os dias. É só colocar o código JoãoCaká, que você ganha 50 centavos grátis e 10% de bônus no depósito. E o redondo, para a gente poder apostar nas equipes que vão participar do Major, os adesivos, o torneio e tudo, então isso é meio que uma atualização de preparação. Vamos lá galera, primeiramente, as posições de surgimento não é mais determinada aleatoriamente. Isso foi melhorado para que, primeiramente, o Major não acontecer de tudo ser justo, e também, nos competitivos, não ter nenhum tipo de vantagem na hora de você reconectar. Porque é o seguinte, agora a maioria dos mapas vai ter meio que 5 spawns definidos. Vamos dar um exemplo aqui no inferno. Digamos, eu estou nessa posição, e aí eu desconecto e reconecto de novo. Eu não fico nessa posição, eu ficaria, por exemplo, aqui, um pouco mais na frente. Então, desconectando e reconectando, eu vou para uma outra posição, que essa posição possa me dar um tipo de vantagem, sendo uma posição um pouco mais frente na hora de começar a partida, eu ter umas pequenas vantagens e tudo mais. Mas, tinha gente que estava utilizando, né, dessa pequena falha, para se aproveitar, né, de spawns, posições, né. Então, isso é uma coisa injusta, né, então, meio que a maioria dos mapas agora tem 5 posições específicas. Então, exatamente, se eu cair nessa posição, né, eu estava nessa posição, desconectei e voltei novamente, eu vou estar na mesma posição, tá. Então, não vai ter nenhum tipo de vantagem para isso. Isso também é bom para os campeonatos, também para as pessoas, às vezes, sem querer desconectar e acabar dando esse tipo de vantagem, né, e tudo mais. Então, isso é muito bom. Também foi corrigido em alguns casos que kits de músicas, né, o MVP não tocava, ou quando tocava, ficava sobre a música do final, tá, isso também já foi corrigido. Outra parada é que agora, os players podem ser banidos, se por acaso, né, se matarem muito, né. Se você, por exemplo, tacar uma molotov, e você morrer para ela, cair muito na vertigo e tudo mais, várias vezes, você pode ser banido, né, por se matar demais, tá, por essas coisas de evento. Então, isso foi implementado, né, para evitar que as pessoas, né, fiquem se matando muito e não serem banidas por causa disso. Outra coisa foi com os de um bug das galinhas, né, que poderiam interagir com armas IC4. Então, por exemplo, né, quando tinha uma galinha aqui, e você, por exemplo, dropasse ela, né, a arma e tudo mais, ela interagia com a arma, né, fazia a arma QK e tudo mais, né, também seja C4. Então, querendo ou não, as armas, até quando a galinha passava, né, pela, uma arma e tudo mais, ela mexia em arma. Então, querendo ou não, a galinha, ela acabava mexendo, né, com elementos, né, do jogo, como armas, C4 e tudo mais, né. A galinha, tecnicamente, é um item estético, né, ele não tem que mudar a gameplay de forma alguma, né, e tudo mais. Então, eles, é, removeram a opção da galinha, né, interagiu com qualquer item dropado, seja C4 ou armas, né, por exemplo. Outra parada, né, que agora a Flash Bang não tem mais como você remover, né, o zumbido, né, da Flash, tá. Porque era o seguinte, né, foi encontrado, recentemente, um comando secreto, que, assim, quando você toma uma Flash, né, você vai ver aqui, ó, toma uma Flash, bem no finalzinho dela, a gente tem esse leve zumbido. Então, existia um comando secreto que dava pra remover esse zumbido, né, da Flash, tá, mas isso era um comando secreto, que não deveria acontecer. Então, eles removeram a opção de colocar esse comando e agora não tem mais como remover o zumbido da Flash, agora você vai escutar da maneira que sempre todo mundo escutava, né. Removeram também um comando de você poder subir mais alto em certas posições, né, quando você tinha muito baixo FPS, tanto que tinha pessoas que bindavam uma tecla, eu acho que você colocava a 10 FPS, né, o seu jogo. E aí você tentava fazer um pulo que, tecnicamente, era impossível de você colocar, mas como você tava em um FPS muito baixo, né, então, meio que o jogo, ele bugava e acabava você subindo em uma posição que, tecnicamente, seria impossível de você subir em um FPS alto, né. Porque, sabe, eu não sei se, era alguma coisa da engine que, talvez, com você ter baixo FPS, ele não tinha como interagir muito bem, né, estatísticas e acabava você subindo um pouco mais, algo assim. Então, exatamente, você conseguia subir em lugares que não dava pra subir anteriormente, por causa que você tava com baixo FPS e já foi corrigido também, né. E uma coisa muito boa, né, tem aí uma print que o FPS geral do game foi melhorado, quer dizer que tanto as máximas, médias e as mínimas do jogo, né, foram melhoradas, né, em todo sentido. Então, se você tinha um pouco de dificuldade de rodar a CS2, agora é bom porque o jogo está cada vez mais otimizado, né, então, isso é bom pra pegar taxas de FPS mais altas, ainda mais se você tem monitores de frequências, né, de hertz altas, então isso é bom pra você pegar a taxa de monitor do seu, do seu monitor, né, o jogo do seu monitor, né. Se você tem 240, você vai pegar 240 FPS, 144, 144 FPS, então isso é bom, né, pra quem não tem um PC ultra top pra pegar altas FPS, então, aos poucos, o jogo vai melhorando no desempenho geral, né. E já em questões de spawns, né, foram ajustados os spawns tanto no modo Premiere e no modo competitivo, né, nos mapas Anubis, Inferno, Mirej e Nuke, né, quer dizer que esses mapas ali tiveram umas pequenas mudanças ali no spawn pra se adaptar melhor, né. E fora que no mapa Inferno, né, foram removidas algumas coisas, né, que poluía um pouco o mapa, que foram melhores, né. Primeiramente, foi removido uns cones, uns vasos que tinham aqui no meio, então, a galera que, por exemplo, tinha sniper, né, e tudo mais, se quisesse picar aqui, às vezes eles poderiam atrapalhar um pouco, tá, isso também já foi corrigido, né. Eu sei que também foram removidos alguns vasos que tinham aqui na banana e tudo mais. Aqui na banana foi suavizado o movimento, né, então, aqui, o movimento aqui da banana quando você anda, ele tá muito mais suave, né, do que antes. Outra parada, né, essa madeira aqui que tem, né, aqui na área da Inferno, né, que meio que chama carro, né, porque antigamente era um carro e tudo mais, né, ela subiu um pouco pra exatamente tampar a cabeça do CT, né, Porque tinha um CT que ele ficasse aqui em pé, né, na verdade era o seguinte, pra você ficar de CT e você esconder os TRs ruxando aqui, né, pra você pegar se ele não viesse aqui, você tinha que agachar pra poder pegar ele, né. Se você ficasse em pé, né, dava pra ver um pouco a fresta da sua cabeça, né, porque ele não tampava toda a sua cabeça, né, Agora ele aumentou, né, pra que quer dizer que o CT agora ele pode ficar aqui nessa posição em pé e pegar os TRs, né, desprevenido, né, e tudo mais, tá, então, foi melhorado. E outra coisa, né, pra finalizar, que foi removido, né, um banco que tinha aqui, né, no mapa da Inferno, né, quer dizer que essa locomoção aqui, nessa área do mapa tá muito melhor, tá, tá muito melhor mesmo, né, tanto que a gente às vezes pegava esse banco pra fazer um, tipo, ficar aqui um pouquinho mais alto, pra porque às vezes muita gente, o que que aconteceu, né, ela mirava aqui na posição da cabeça, né, como ele tava um pouquinho mais alto, aí automaticamente, né, ele teria que fazer esse pequeno flick aqui pra acertar o adversário, então era um tipo de coisa, né, que uma feature que muita gente utilizava pra evitar de tomar HS, né, e outra coisa também, é uma coisa que também, dependendo, né, poderia travar a sua posição e tudo mais, né, eu acho que aqui não dá pra ficar, né, ah, não, mentira, aqui tá, então, tem essa nova posição agora, que a galera pode ficar aqui pra evitar o HS, né, quem vê aqui, mirar aqui na cabeça, né, a pessoa vai ter que virar mais ou menos aqui, que tá acima desse pilar, né, então, agora eu teria que mudar o banco pra essa posição aqui, né, se quiser utilizar o mesmo sistema aqui antes, mas é isso, galera, esse é o vídeo, tá, falando sobre o resumão aqui da atualização do CS2, tá, resumei bastante, porque tinha muitas coisas assim, muitos bugs assim, muito técnicos, que não precisava comentar, mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei, de seguir aqui o canal, mas é isso, valeu, até a próxima, e fui. E aí